A Câmara dos Deputados aprovou na última quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça o texto da reforma tributária articulado no Congresso. A proposta agora tem que ser analisada em uma comissão especial. A votação em seguida segue para o plenário em dois turnos e depois vai para o Senado. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui ao vivo no Jornal do Meio Dia o senador pelo PR, o Wellington Fagundes. Boa tarde, senador. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Nayara. Agora já pelo PL. Pelo PL. Que novamente voltou a sigla a ser chamado de PR. O PR agora é PL. Partido Liberal, que é o partido mais antigo do Brasil. E o PR, na verdade, foi o fruto da fusão do PL com Pruna. Então, agora já foi autorizado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Já volta, então, agora o PL. Senador, e esse movimento de ontem aí, segundo o que foi noticiado aí, em mais de 150 cidades do país, na avaliação do senhor, ajuda a aumentar o atrito entre o Palácio do Planalto e o Congresso ou não? Bom, acho que ajuda a alertar aqueles que não estão querendo fazer com que as coisas aconteçam no Brasil. Nós temos um governo que tem a característica própria de governar através de uma posição sempre à frente à ideologia. Temos um governo também que dialoga através das mídias sociais. Então, isso é um modelo de se governar, mas que eu creio que não é o melhor modelo. Como dizia Juscelino Kubitschek, governar é a arte de saber perdoar, é a arte de saber agregar, juntar as partes. E o governo não estaria sabendo executar essa missão? De forma alguma, porque o problema maior que hoje existe é a base do governo. O PSL está desintegrado. O líder do PSL na Câmara, que é o capitão, como é o nome dele? Capitão Vitor Hugo. Ah, o Major Vitor Hugo. O Major Vitor Hugo. Ele foi eleito por Goiás. Capitão é o presidente. É Major Vitor Hugo, eleito por Goiás e teve uma expressiva votação. É uma pessoa muito competente. Ele era de carreira da Câmara dos Deputados. E a líder do governo no Senado é a deputada Joyce. Os dois estão se engolfiando, cada um com ideias totalmente divergentes. Os acordos que foram feitos para votar na Câmara dos Deputados e nós, os Senados, mediamos no sentido que fosse isso votado. Por quê? Porque vai vencer as medidas provisórias. E o prazo que o Senado tem para analisar seria no mínimo 30 dias. Pois é. O senhor falou de uma medida provisória, a Sêmia falou na matéria dela, da medida provisória 870, que deve ser votada amanhã. É a principal. E o senhor diz aí dessa dificuldade de entendimento dos próprios líderes do partido, do PSL. Isso pode dificultar e muito que sejam colocadas em pautas, por exemplo, aprovadas ou a vontade do governo seja feita? Já dificultou, porque olha só, se essa medida provisória chegar essa semana na Câmara, no Senado da República, nós não teremos mais tempo para discutir lá. Então, nós vamos ter que quebrar intercício. O que representa isso? Tem que ter o apoio da maioria dos líderes, não, da unanimidade dos líderes. Se um líder de oposição não concorda, ela vai perder o prazo. Então, a semana passada, nós nos reunimos, todas as lideranças, e houve um acordo, olha só, para ajudar o governo, que todos os líderes concordariam com essa votação. E o que aconteceu lá na Câmara, isso era para mandar para a semana passada. Não conseguiram votar, agora já fica para a semana que vem, ela vence dia 3. Então, isso, realmente, o governo precisaria acertar mais a sua base, para ter condições de fazer com que as votações pudessem ser de forma mais rápida. Hoje, por exemplo, indo para o Senado, se tiver qualquer alteração no Senado, tem que voltar para a Câmara. Aí já não dá mais tempo. Ou seja, o Senado terá que votar sem poder apreciar e, principalmente, sem poder ajudar a aperfeiçoar qualquer projeto. De um lado, o senador critica-se o fato do governo não ter conseguido formar uma base até aqui. De outro, o contra-vapor é o seguinte, olha, esse problema aí é por causa do Centrão, que quer colocar o presidente da República como refém desse grupo que comanda a Câmara e o Senado. Mas o acordo foi feito e foi exatamente o PSL que rompeu o acordo. Então, por mais boa vontade que todos tenham, se o partido do governo não se entende, muito difícil fica. Aliás, eu, inclusive, tenho discutido... Seu partido faz parte do Centrão. Faz parte do Centrão, o DEM, PTB, todos esses partidos. Ou são partidos de esquerda ou partidos de direita. De direita, hoje, quem está junto do governo, a força é o PSL. Eu penso que perder tanto tempo para falar na reforma da Previdência, e eu defendo que nós tivéssemos que fazer primeiro a reforma tributária, porque nós precisamos trazer condições de equilíbrio econômico para gerar emprego, para que a gente possa também ajudar a debelar essa crise. Então, se aumenta a crise política, onde o governo não consegue buscar uma base sólida e não vota aquilo que é importante de imediato para o Brasil, quem perde? Quem perde é o Brasil, porque eu faço parte da Frente Parlamentar de Logística e Infraestrutura. Vamos relançar agora no dia, quarta-feira à noite, na CNT. Os empresários querem vir para o Brasil. O recurso está no mundo, tem dinheiro sobrando, porque lá fora tem juros negativos, quer vir para cá, mas nós não temos segurança jurídica. Então, nós não temos para a infraestrutura uma política de Estado. Nós temos uma política de governo. E quem vem trazer um contrato, pegar aqui uma concessão por 20, 30, 40 anos, ele quer estabilidade. Senador, o senhor que faz parte do Centrão, seu partido, o Partido Liberal, como que fica agora a relação? O senhor falou da relação interna do PSL, dos próprios membros do PSL, mas e a relação do Centrão com as últimas declarações do presidente, últimas declarações também de membros do PSL, e até mesmo o reflexo da manifestação de ontem. Muita gente ali com cartazes na mão, falando que tudo que acontece de ruim, de não aprovado ainda, de ruim no governo Bolsonaro, é culpa do chamado Centrão. É culpa do partido do governo. Não tem outra. Não tem outra. É o PSL que não se encontra. E quero deixar bem claro. Nossa posição, essa semana passada, no Senado, olha só, nós conseguimos a unanimidade para votar. Todos os líderes aprovando para que a gente pudesse mudar. Olha o que aconteceu na área da educação. Essa crise na educação precisava disso. E, olha, na questão da reforma da Previdência, propor para tirar o benefício da prestação continuada, olha, eu no primeiro mandato apresentei esse projeto, depois foi apensado a muitos outros, uma pessoa com 65 anos de idade, cuja família é carente, a renda familiar de menos de um salário mínimo mesmo, e também os portadores de necessidade, os deficientes físicos que nascem, cuja família não tem renda de um salário mínimo. Essas pessoas vão ficar abandonadas. Isso é um absurdo. Isso eu não abro mão. A questão da educação, nós temos que fazer uma revolução da educação. E, para isso, cortar recursos da educação, não dá para aceitar. Andrô, voltando ali na Previdência, qual o prejuízo para o país aí se o ministro da Economia, Paulo Guedes, acabar deixando o Ministério em função das dificuldades com essa reforma da Previdência? Porque ele até já anunciou isso, né? Eu creio que é mais um mau exemplo de diálogo do presidente da República. Quando o Paulo Guedes falou isso, ele disse, olha, se o governo não se interessar em votar, em buscar unidade para votar, e eu vou embora. O presidente da República falou, fica quem quer. E essa não é a resposta que um presidente deveria dar para o principal ministro, que é o que tem sido o maior articulador nesse governo. O ministro da Economia, ele está se entendendo melhor com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do que com o presidente Jair Bolsonaro? É essa avaliação que o senhor está fazendo? É essa avaliação. Ele está se entendendo melhor com o Centrão? Eu vou deixar aqui bem claro. Nós tivemos uma reunião com o presidente, cinco líderes do nosso partido. Lá fomos. Primeiro que ele começou dizendo, olha, eu sempre fui contra a reforma da Previdência, eu como deputado. Mas agora estão dizendo que é necessário, vocês vejam aí. A responsabilidade é do Congresso. Como se ele, como presidente, não estivesse sendo o principal articulador daquilo. Então ele está se tirando fora. Se não der certo, o problema não é dele. Ele é presidente da República. Então, atitudes como essa, por exemplo, falamos da questão da educação. O curso, a implantação da Universidade Federal de Rondonópolis, que eu liderei esse trabalho, expliquei para ele, presidente, nós já temos orçamento, já votamos orçamento, só falta criar mais quatro cargos. Então nós precisamos implantar essas universidades. É importante para o Brasil. Vocês podem botar um reitor, inclusive com a característica ideológica de vocês. Ele falou, olha, essas universidades não estão servindo para nada. Universidade é só para gente como desqualificada. Ele falou outras coisas tantas. A universidade não faz pesquisa, não faz nada, só gastando dinheiro. Não é bem assim. Senador, falando aí da reforma da Previdência, algumas frentes parlamentares, algumas bancadas já estão se organizando para aprovação, para apoiar a reforma da Previdência em troca da regulamentação do FEX. Como fica a sua posição em relação a isso, já que o FEX é tão importante para o nosso Estado? Eu sou o relator dessa matéria e vejo que, por isso que eu disse que era mais importante votar a reforma tributária. No Mato Grosso, se acabar com a lei Candi sem votar a reforma tributária, é um arraso. Acaba o Estado de Mato Grosso em termos de capacidade de exportação. Porque nós não temos como competir lá fora com uma logística ineficiente. Nós estamos no centro do Brasil. Nós precisamos dos portos. Então, recompensar o que o Mato Grosso está fazendo esforço todo ano, que é a compensação, que é o fundo de compensação. O FEX é uma obrigação do governo federal. Então, nós é que estamos propondo isso. Nós estamos propondo que alguns pontos nós não abrimos bom. Por exemplo, com a questão do FEX, nós vamos votar outras coisas. Por que não votar também definir isso de uma forma por todos? Agora, eles estão aceitando colocar aí na desoneração do petróleo, ou seja, os roitos do petróleo, ser uma fonte para abastecer o fundo de compensação das exportações. Por outro lado, também nós colocamos. Nós não vamos votar se eles quiserem cortar o recurso da educação. Porque nós achamos que é importante... Eu fui relator da LDO. Quando foi do teto dos gastos, no meu relatório eu coloquei, olha, todas as áreas é aceitável cortar. Mas na educação, na ciência e tecnologia, na saúde, não. Não dá para cortar. Ao contrário, colocamos que seria corrigido todo ano pelo IPCA. E isso foi aprovado e está lá aprovado. Não há o porquê cortar em áreas tão importantes para o país avançar, crescer e desenvolver. Senador, obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio Dia. Olha, só vai melhorar se gerar emprego. A população passando fome, a população desempregada, não tem um governo que dê sustentação para isso. Então, ficar só na briga política e não encontrar a solução de médio, em curtíssimo prazo, eu penso que a população vai começar a se azedar, como dizem aqui. A população vai manifestar daqui a pouco porque está passando fome. Certo, senador. Muito obrigada.